Nesse último final de semana teve eleição no conselho de pastores da nossa cidade e eu quero aqui enaltecer esse homem, esse homem de Deus que foi eleito o pastor Luiz Carlos Cruz, foi eleito presidente da COPERP, conselho de pastores evangélicos de Rio Preto no bienio de 2024 e 2025, quero deixar aqui registrado nessa tribuna meus parabéns a um pastor amigo que eu conheço há alguns anos, de grande respeito na nossa cidade, de credibilidade no evangelho, na qual tenho muito apreço pela vida dele, pelo ministério que é um homem de Deus, um homem de missões inclusive ele está na África fazendo trabalho de missões ali evangelístico, levando a palavra de Deus e o trabalho também social do ministério que lhe pertence, que prega o evangelho de Cristo, levando a palavra de Deus aos sedentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui ainda vai ser votada agora após a nossa fala moções e requerimentos e a moção dele vai ser lida e votada, registrada, aprovada sobre a vida dele, sobre essa nova missão que é ser presidente do conselho de pastores e também o pastor Fabiano deixa né, acho que a partir desse final de ano, janeiro, essa missão também de dois anos, um homem de Deus, uma pessoa do bem, maravilhosa, pastor que prega o evangelho e entra o pastor Luiz Carlos da Cruz, o meu amigo, pastor Luiz, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e essa missão tão importante que vai revolucionar o evangelho na nossa cidade.